Nossa, eu tenho um monte de amigos que estão esperando lá no aeroporto agora. Ai, estou muito animada, não vejo a hora de chegar lá. Para aqueles que vão ficar no aeroporto de São Paulo, as suas famílias já vão estar lá. Aos que vão ao acolhimento, cada família vai ter uma universidade familiar. Vocês podem ficar lá o tempo que for necessário. Estou muito feliz porque agora meus filhos ficam com segurança, sem medo. Eu pretendo continuar fazendo faculdade aqui no Brasil, mas qual área que eu vou entrar, eu não sei ainda também. Como agora, graças a Deus, a gente conseguiu voltar, vou aprender outras línguas. Eles já estão com os CPFs deles em mãos e também vamos inscrevê-los no Cade Único para que as famílias que têm o perfil também venham a receber o Bolsa Família e tenham a sua inclusão socioeconômica facilitada aqui no Brasil. O Brasil é grande. Não deixamos nós, sozinhos, tentarem tirar nós de lá. Ajuda tudo o que precisa. Agora, na República do Brasil, ajuda a casa, ajuda a comida. Muito obrigado, Brasil!